Sheik do tráfico de drogas é preso durante a operação policial em João Pessoa. O mandado de prisão que estava aberto no nome dele foi o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Acidente envolvendo ambulância deixa três feridos e um morto nesta terça-feira na Paraíba. Foi ao passar neste ponto da BR-230 no sentido Campina Grande, João Pessoa, no Planalto em Santa Rita, que a ambulância, que saiu de patos por volta das três da madrugada, capotou. Câmara dos Dirigentes Logistas lança campanhas de final de ano que prometem movimentar o comércio da rainha da Borborema. E ainda, eleições para a escolha do novo presidente do 13 vão acontecer no próximo sábado. Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. O Borborema Notícias está no ar. Para você, muito boa noite. Foi preso hoje em João Pessoa um homem conhecido como Sheik. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade Dubai, que fica no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Entre os crimes, ele é suspeito de lotear e vender terrenos da comunidade para arrecadar dinheiro para o tráfico de drogas. Tem correntes, tem valores que chegam, que passam de 60 mil reais, pelo menos essa informação inicial que a gente tem. Maquinetas, também tem arma aqui, arma de fogo e algumas munições. Drogas também foram encontradas. A gente tem comprimidos de artane, além de outras drogas, outros entorpecentes. Vou falar então com o capitão Soares, que vai dar mais detalhes para a gente. Olha o dinheiro ali sendo guardado, muito dinheiro aqui, mais de 60 mil reais. Como é que a polícia conseguiu chegar a essa pessoa? A gente já tem, pelo menos, o apelido dele, que é Sheik, não é isso? João Paulo Souza dos Santos, conhecido como Sheik da invasão Dubai, recebemos o mandado de prisão, que estava aberto o nome dele, para o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Então, fomos dar cumprimento a esse mandado de prisão, montamos uma pequena operação, devido ao alto grau de periculosidade do acusado, como era intitulado como chefe do tráfico da invasão Dubai, bem como lá responsável por fazer os loteamentos da invasão, vender e arrecadar o dinheiro para a facção criminosa, a qual provavelmente ele deve pertencer. E, ao tentarmos fazer a prisão dele, chegando em casa, ele adentrou, a gente perseguiu e tentou sair por trás. Também a tropa já estava cercada, ele retornou, a gente fez a prisão e, de posse dele, estava aí uma arma de fogo, calibre 380, os tabletes de substâncias ali, que provavelmente é cocaína, lógico que vai ser feita a perícia, certo? Cerca de R$ 67 mil, uma maquineta também de receber dinheiro eletrônico, certo? Os materiais pertences dele, que ele ostentava lá na comunidade, 73 cartelas de comprimido Artane, que é aquele que dá o golpe Boa Noite Cinderela. Então, todo esse material foi apreendido com ele. As polícias, civil e militar, com o apoio do Corpo de Bombeiros, desencadearam a Operação Jota, no município de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, na manhã de hoje. A operação teve como principal objetivo desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na prática de crimes de roubos e furtos na região. O delegado seccional de Cajazeiras, Ilamilton Simplício, deu mais detalhes sobre o trabalho policial. Esta operação policial, que recebeu o nome de Operação Jota, em referência, em alusão, a letra do primeiro nome do líder de uma organização criminosa que vinha atuando na prática de crimes de furtos e roubos na região de Cachoeira dos Índios. A operação foi composta por policiais civis, policiais militares e apoio também do Corpo de Bombeiros. A operação culminou com a prisão de dois indivíduos integrantes dessa organização criminosa. A Polícia Civil continuará as investigações no sentido de localizar e prender os demais membros dessa organização criminosa. Olha, essa ambulância que saiu de madrugada da cidade de Patos capotou na BR-230 em Santa Rita, no início da manhã. Além do motorista, estavam no veículo uma idosa de 85 anos, que é paciente, e duas filhas que a acompanhavam. Todos ficaram feridos. Flávio Fernandes é quem tem os detalhes. Foi ao passar neste ponto da BR-230, no sentido Campina Grande, João Pessoa, no Planalto, em Santa Rita, que a ambulância que saiu de Patos por volta das três da madrugada capotou. O acidente foi por volta das seis da manhã. Dentro do veículo estavam quatro pessoas, sendo o motorista, uma paciente e duas acompanhantes, que seguiam para João Pessoa, mas tiveram a viagem interrompida ao passar aqui neste trecho. De acordo com o motorista, a ambulância teria baixado o pneu. Foi quando, dentro da curva, ele sentiu que o veículo acabou puxando. Ele tentou segurar a direção, tentou controlar o automóvel, mas não conseguiu. E a ambulância acabou entrando aqui, no acostamento, e capotando várias vezes, fazendo um trajeto de cerca de 50 metros aqui do asfalto. Todas as vítimas foram socorridas para o hospital e a idosa, lamentavelmente, não resistiu e acabou morrendo. A seguir, CDL lança campanhas para aquecer o comércio de Campina no final do ano. E ainda, secretário de governo do estado vai até Brasília para tentar destravar recursos. O governo do estado tem buscado recursos em Brasília para o orçamento do ano que vem. E uma das áreas que deve ser beneficiada é a da segurança pública. Nossa correspondente em Brasília, a Fernanda Martinelli, é quem está chegando com mais informações. Os representantes do governo do estado que estão angariando recursos no orçamento de 2022 já estão aqui em Brasília. Secretário de Segurança Pública, Jean Francisco, já chegou à capital federal, onde vai participar de uma audiência com o ministro da Justiça. Além também de participar da reunião da bancada da Paraíba, que vai definir as emendas parlamentares para o orçamento do ano que vem. Ele esteve na Secretaria de Representação Institucional do estado aqui em Brasília e falou sobre as agendas e a busca de recursos para melhorar a segurança pública nos municípios. A expectativa é boa, a audiência já marcada, com a perspectiva da gente apresentar o que o estado da Paraíba vem fazendo em prol da segurança pública do estado e do país, tendo em vista a articulação que a gente tem com os estados vizinhos. Então, isso é uma grande oportunidade da gente apresentar os resultados, apresentar o nosso plano de enfrentamento e, com isso, também manter uma relação cordial e sadia que o estado da Paraíba tem com o governo federal e com o Ministério da Justiça. Mudando de assunto, a gente informa que a campanha de multivacinação foi prorrogada. Os detalhes com Marcos Vasconcelos. O Ministério da Saúde prorrogou em todo o Brasil o prazo da multivacinação. Por isso, eu estou aqui ao lado da Samira Luna, ela que é gerente da Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Campina Grande para falar para a gente como vai acontecer aqui na cidade. Samira, esse prazo vai até quando e por que estender? Esse prazo vai até o dia 30 de novembro de 2021 e foi estendido devido às baixas coberturas vacinais. Não só no país, mas também aqui em Campina Grande. Essa baixa procura vem se prolongando há um certo tempo e com a pandemia ela se agravou. Então, devido à pandemia, muitos pais não levaram seus filhos para tomarem a vacina. Por que é importante manter esse cartão de vacinação atualizado? É extremamente importante porque as doenças imunopreveníveis, elas podem retornar. Tivemos doenças que foram erradicadas através da vacinação e até eliminadas e que retornaram. É exemplo do sarampo que foi eliminado e retornou. Quais são as vacinas que estão disponíveis? Nós temos todas as vacinas para essa faixa etária, de dois meses até 14 anos de idade. Entre elas temos pneumocócica 10, meningocócica C, pentavalente, rotavírus, febre amarela, tríplice viral, varicela, HPV, meningocócica, ACWY, enfim, todas as vacinas do calendário nacional de imunização para essas faixas etárias. Nós temos essas vacinas disponíveis nas salas de vacina das unidades básicas de saúde, dos centros de saúde, no período da manhã e tarde, no horário de funcionamento dessas unidades. E também temos um ponto extra todas as terças e quintas-feiras no Parque da Criança. A CDL lançou na manhã de hoje as campanhas Campina Black e Natal de Sonhos e Prêmios, que devem movimentar as vendas no comércio da cidade nessa reta final de 2021. Para tentar aquecer as vendas no comércio local, a CDL lançou nesta terça-feira duas novas campanhas. A primeira é a Campina Black, que vai acontecer na próxima semana. A segunda, o Natal dos Sonhos, que começa no mês de dezembro. A primeira será a Campina Black, que vai compreender a semana do Black Friday. O Black Friday é uma campanha que vem crescendo a cada ano, mas principalmente no comércio virtual, no comércio eletrônico. E essa campanha tem como objetivo fortalecer o comércio físico, fazer com que a população sinta o desejo de sair para aproveitar as promoções e compra no comércio de Campina Grande, comércio local. A ideia principal é incentivar que as pessoas aproveitem o comércio local, principalmente durante a Black Friday, já que a tendência é de compras vim à internet, o que acaba prejudicando o comércio. Temos hoje o nosso portal, o Vitrinho Digital, que são de lojas de Campina Grande, que vão participar também. Então, aquele que quer comprar através da plataforma do e-commerce, que valorize e que compre através do Vitrinho Digital, ou nas lojas da nossa cidade, para fortalecer, para gerar emprego, na nossa economia. A campanha Natal dos Sonhos começa no dia 10 de dezembro e vai até o dia 31. A cada R$ 50,00 em compras, o cliente recebe uma raspadinha e concorre a prêmios, que variam de R$ 100,00 até R$ 500,00. Essa mesma raspadinha serve como cupom que vai ser depositado nas urnas. E no dia 6 de janeiro, acontece o sorteio do carro zero quilômetro. As campanhas foram apresentadas na sede da CDL. A expectativa é que as vendas superem a de anos anteriores. Minha expectativa é que nós tenhamos, na verdade, o melhor Natal dos últimos quatro anos. O retorno das atividades sociais, de eventos, de festas, de shows. As pessoas estão perdendo o medo de sair, as pessoas estão começando a retomar uma vida social mais ativa. Isso, de certa forma, vai impactar de maneira positiva no crescimento das nossas vidas. A seguir, eleições para escolher novo presidente do 13 acontecem no final de semana. E ainda, doação de sangue entre animais ajuda a salvar vidas de cães e gatos. Estamos de volta falando de esportes. No 13, depois de encerrada a temporada, as atenções agora se voltam para novas eleições marcadas para a diretoria executiva, depois da renúncia do agora ex-presidente Walter Júnior. O Conselho Deliberativo lançou o edital, marcado para o próximo sábado. Uma de suas piores temporadas na história. Este foi o 2021 do Galo. Em 32 jogos, apenas 6 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Resultados que deixaram o time com o calendário deficitário para o próximo ano, tendo apenas o campeonato paraibano por disputar. Agora começa uma nova fase na gestão do time alvinegro, com eleições para a nova diretoria que vai comandar o time até o final do bienio 2021-2022. Depois da renúncia do vice-presidente João de Paiva e do presidente Walter Júnior, o Conselho Deliberativo do 13 convocou nova eleição para a diretoria executiva, de acordo com o estatuto do clube. Então foi lançado um edital abrindo inscrições para as chapas interessadas e foi marcada a eleição para o dia 13 de novembro no estádio Presidente Vargas. Os interessados em candidatar-se à presidência do 13 têm até as 12 horas do próximo dia 12 de novembro para a inscrição das chapas. A torcida alvinegra espera dias melhores para o Galo em 2022 e com uma nova gestão que possa colocar o clube de novo no caminho das conquistas. E daqui a pouco, às oito e meia da noite, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste, o Souza encara o ABC em Natal. Na primeira partida, o Dinossauro venceu por 3 a 0. Agora pode perder por até dois gols de diferença para ainda assim garantir vaga na fase de grupos da competição regional. Mudando de assunto, uma pergunta. Você sabia que existe doação de sangue entre animais? Pois é. Na reportagem a seguir, você vai ver quais são os requisitos para um cão ou um gato se tornarem doadores e ajudarem, assim como um ser humano que doa sangue, a salvar uma vida. Brutus é um pitbull cheio de saúde e muito bem tratado. Com 60 quilos, ele é doador de sangue. Já foram três transfusões para outros animais, como conta o tutor, que lembra que a decisão de transformar o cachorro em doador veio depois que um outro animal dele precisou de sangue. Uma cachorra da gente aqui teve um problema, a gente precisou fazer uma transição de sangue de emergência para ela. Aí daí, então, eu comecei a disponibilizar meu cachorro para fazer doação de sangue, né? Que é muito importante, muita gente precisa, muitos animais aí estão precisando. E é um trabalho bom, né? A última doação de Brutus foi para esta cadelinha, a Luna. A tutora fez campanha pelas redes sociais para conseguir um animal para transfusão. Este veterinário explica quais são as causas mais frequentes que levam o animal a precisar de sangue e os requisitos para um cão ou gato virarem doadores. A necessidade vem quando o animal tem alguma perda de sangue. Essa perda pode acontecer por diversas causas, seja atropelamento, uma ruptura de um tumor, um pós-operatório que teve alguma complicação. E na rotina veterinária, a gente necessita melhorar o estado do nosso paciente. Com isso, a gente precisa de animais doadores. Quais são esses animais? Para cães e para gatos. Para cães, animais de 1 a 8 anos de idade, com pelo menos 25 quilos, a quantidade mínima normalmente para cães vai girar em torno de 450 ml, uma bolsa de sangue, aquela bolsa tradicional, para quem já viu a bolsa de sangue humana, é a mesma. Antes da doação, é verificado se os exames e vacinas do doador estão em dia. É preciso também fazer um teste de compatibilidade ou reação cruzada. Só aí é possível realizar o procedimento com segurança. A frequência de doação pode ser de 4 vezes ao ano, no caso de cães, e no máximo 2 vezes nos felinos. 3 dias depois de doar, Brutus está super saudável e não apresenta nenhum efeito colateral. O tutor que tem um canil com 9 animais tem a pretensão de fazer com que os outros também doem, obedecendo todos os requisitos de segurança. Afinal, assim como entre os humanos, a doação entre animais também salva vidas. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. .